Fala galera, quem me fala é o DinoHorror e hoje eu vou mostrar o mapa que eu fiz com um comando de bloc ó então vamos começar, já tem essa pedaça de plancha aqui ó FNAF Aí ó, o CN ele fica Ultimate Custom Night, eu tô com sua luz tá? Já dá pra ver ali um pouquinho, eu vou apertar aqui ó, foi teleportada, eu vou tentar dar um jeito de tirar esses comandos aqui ó, aqui fecha aquela porta ali, aqui no meio fecha o duto dali, e aqui fecha lá, aqui atrás tem as câmeras dos animatronics que a gente precisa ficar olhando, aqui dentro tá as câmeras e as regras, eu já vou ler pra vocês, nossa eu vou apertar aqui ó, ele teleportado pro Foxy aqui, eu tenho que ficar olhando pra ele pra ele não sair, aí eu aperto aqui, pronto, fui eu que fiz tá? ó, aqui óinho, ali no meio fecha Birthday eu vou dar um, vou passar aí com vocês pela pizzeria como vocês, ah é, eu vou ligar o modo Foxy, ó beleza isso tudo bíyuuuuuuient Aqui eu usei também O barrier Que é a barreira Ali em cima também Acho que fica feio Mas fica bem mais legal Pode dizer que tipo é um vidro Aqui ficou o toy Bem aqui Fica o treco Tanto que eu nem consigo pular Aqui fica o treco do fox Eu não consigo pular Eu já vou mostrar Não tá tão completo assim não Tá vendo Não tá muito completo Eu vou botar uma câmera aqui No No Fonsime Fox E vou botar uma câmera Aqui Só que a câmera do T-Puppet Vai ter umas coisas diferentes Aqui tá as coisas animatronics Aqui é um mapa Por enquanto Que eu já chamaria Ah Os animatronics do Dutro Eles vêm aqui Ó Mas tem Alguns animatronics Que eu vou ter que usar Outra mecânica Pra fazer Porque No Minecraft Tudo é maluco Aqui tá o mapa da UCN Não tem tanta coisa assim Vou botar aqui de volta Ah não É aqui não E Aqui tá A regra Por enquanto só tem a do Fox Que eu não Fiz tanta coisa assim Ó Fox Ele fica na Pirate Cova O Pirate É Tá certo aqui É a cova do pirata Vigie ele Se ele sair Da cova do pirata Agora eu usei o português Ele vai vir Pela porta Direita E da porta Esquerda E Pelo duto Porque né O Fox Aqui não vai dar Pra jogar Partes por partes Então vai ter que ser assim É Olhe na câmera Por um Por Aonde Ele vai vir E fecha A porta Uma vez Fora da Cova do pirata Não tem Ah é Fecha a porta Uma vez Fora da Cova do pirata Não tem como Fazê-lo Voltar Tô péssima de leitura Mas também A minha garganta Tá doendo É Isso aqui Só tá aqui Só de enfeite É Tá Agora Não sei Qual que eu fiz Que é o bolo Aqui Por que eu fiz Isso Eu sou Bolo Ih Acabou Os efeitos Aqui Eu vou Cadê Bolo Bolo Boli Boli Bolo Tá chovendo Caralho Ficou Bolo Mesmo Aí Foi Ó Aqui eu tapei Com o treco E aqui Eu botei Esse banner Pro guarda noturno Não ver Ó Quando der Seis Da manhã O guarda noturno Simplesmente Vai sair daqui Vai sair Por qualquer Porta Mesmo Por junto Mas Se não Fica meio estranho Ela vai vir Olha de boa Vai fechar Essas portas Na verdade É Para fechar Só que Olha Oh Meu Deus E Vai ter Botão Dá Que Escreve Até Botão E Ele vai Ele vai Ser teleportado Aqui De novo Eu Não Vou Botar Skins Roupa Porque Se não Fica Chato E Por que Eu Estou Com Isso Daqui Na Mã Mas Eu Sou Uma Jamanta Ok Agora Eu vou Mostrar Os Comand Blocks Que Eu Fiz É Aí Eu Vou Voar Aí Vocês Já viram Ó Aqui Escreve o Botão Né Aí É Só Se Apertar Aqui Que Você Vai Teleportado Pra Lá Ó Aqui Debaixo Tem O Comand Blocks Tá Aqui Eu Botei Três Por Enquanto Só Esse Que Não Teleporta Esse Teleporta E Esse Teleporta Pro Nada Porque Eu Vou Fazer Futuramente Um Lugar Para Se Eu Só Pelo So E Aqui Eu Botei Três Esse Terceiro Aqui Também Não Faz Nada Porque Eu Ainda Não Fiz A O Lugar Do Funtime Fox Aqui Tem Comand Block E Aqui Tem Comand Block É Muito Simples Nem Foi Tanta Coisa Assim Assim Eu Passei Raiva Ó Os Únicos Que Que Tão Que Tão Escritos Que Vão Teleportar Todos São Se Não Não Engano Esse Esse Daqui Ó O Ali De Arroba A Todos Ou Todas Os Ou As Jogadores Os Ou Os Jogadores Não A Vocês Entendem E Teleporta Todos Os Personas E Aqui Ó Também Ah Não Ele Teleporta Per Pessoa Então Só O Do Do So That Was After Aqui Eu Vou Botar No Block É Eu Vou Botar Com No Block Eu Vou Criar Um Modo Motor A Aqueles Cochum Ali É Da Minha Ah Cochum Assim Um Pets Ah Coisa Parecida Eu Já Vi Um Treco Da Etiqueta Se Você Escrever Ginger Bone Cadê Cadê Etiqueta Eu Sou Cego Cadê Acho Ela Não Tá Aqui Cadê Etiqueta Aqui Só Pode Tá Aqui Tem Que Use Vem 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 Logo Me Escrever E E Achei Ela é o que Item Ela ficava aqui Cadê Ela Ué O que Achei Ela fica aqui Ok Ó Eu não consigo Separar o direito Porque eu tô jogando Em seis minutos Eu vou procurar Dinner Bonnie Não sei por que o nome Mas Tudo Vem 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 Cachorros Camarim E Vem 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 Ilhu Eu só sei que eu disse que tem que tocar com a bolsa, só que eu acho que eu acho que eu tô no chão. Futuramente eu vou fazer uns modos aqui, tipo um modo que o guarda de segurança não me diga, achei que fosse o guarda de transe. Ele vai andar pela pizzaria tentando pegar itens, tipo como se fosse é aquele, as três da manhã no ciricascudo, as três da manhã no balde de lixo, coisa assim. Meu Deus, meu celular, buga demais. É, mas acho que disso é tudo, praticamente. É, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos e comente aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.